O clima de tensão no leste europeu. O presidente russo, Vladimir Putin, fez um pronunciamento agora pela manhã e a gente aciona nosso correspondente, Luca Bassani, direto da Europa. Qual referência que ele fez sobre a Ucrânia? Como é que foi esse pronunciamento, Luca? Bem-vindo. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos os nossos ouvintes e espectadores do Jornal da Manhã. Exatamente hoje na Rússia é um feriado muito importante, é o dia apátria, em que é considerado mais ou menos um dia internacional do homem, dia nacional do homem, e também onde muito se relembra os sacrifícios do Exército Vermelho e todos os soldados da Rússia. Obviamente que nesse momento belicoso entre as relações Rússia-Ucrânia, o presidente Putin fez um pronunciamento ainda mais incisivo à nação, no qual disse que está disposto a conversar, a dialogar com o Ocidente, mas as condições colocadas pela Rússia são inegociáveis, o que diz respeito à segurança, e o que diz respeito, obviamente, à entrada da OTAN e aos territórios fronteiriços. Nós tivemos também, durante a noite passada, várias novas sanções anunciadas pelo presidente Biden, na qual bancos russos não vão poder mais funcionar nos Estados Unidos, além, é claro, da negociação da dívida ou de conseguir crédito através de empresas ou de bancos do Ocidente. Então, disso, de certa forma, já começa a bloquear os interesses econômicos na Rússia, mas a Rússia já está bastante acostumada a receber sanções, então, pouco acredito que isso tenha algum tipo de impacto nas decisões de Putin. É, ô Luca, enquanto isso, o governo da Ucrânia está anunciando a convocação de reservistas. Qual é o clima na região agora? Exatamente, depois de novos exercícios militares realizados na fronteira, o presidente Zelensky já chamou o pessoal do primeiro escalão da reserva, o que totaliza aproximadamente 900 mil pessoas entre 18 e 45, alguns até 60 anos, exatamente para que estejam preparados caso ocorra um conflito, e disse que a Ucrânia não vai se acovardar, apesar da dificuldade. Não podemos esquecer que na ativa a Ucrânia tem mais ou menos 200, 230 mil soldados, e agora, com essa adição da reserva, vai chegar quase 900 mil homens, chegando aí numa posição de igual para igual com a Rússia. Obviamente, sabemos que tem 100, 150 mil soldados posicionados na fronteira, e o exército rússio ultrapassa um milhão de pessoas, mas, ao mesmo tempo, é uma resposta mais incisiva e também no caminho militar nesse conflito, enquanto, obviamente, novos encontros estão sendo planejados entre chefes de Estado e diplomatas para ver se a via diplomática ainda consegue solucionar toda essa questão no leste europeu.